Oi, oi, oi meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? Pela primeira vez juntas e misturadas com os cabelinhos cor de rosa. Fiquem ligados que já estamos preparando uma nova cor, pois nós não paramos, nós não sossegamos e nós continuaremos aprontando. Pessoal, vocês conseguem ver uma diferença na qualidade da nossa iluminação? Pela primeira vez gravando com os tripés novos que o papai fez pra gente com o cano de PVC. Tem o link aqui embaixo ensinando a fazer, super econômico, super prático, super fácil e eu tenho certeza que você aí na sua casa também consegue reproduzir, tá bom? Hoje, mais um VEDA, uma segunda-feira linda como essa. Seguimos aqui na nossa quarentena, no nosso isolamento social e resolvi trazer um penteado que vai realçar as mechas da Maria Júlia. É uma trança, são duas tranças, na verdade, mas que vão trazer todo um... É, mas é um penteado, então vai dar uma trança. Vai trazer todo um charme, uma vida... Eu gosto da trança. Para essa trança, a Maria Júlia já deu um spoiler aqui, que gosta. E pra gente não perder muito tempo aqui falando, vamos partir logo pra ação. Vamos fazer logo esse penteado. E, se você quer aprender... Não sai daí! E... Vem com a gente! Bem, pessoal, com o cabelo dela já desembaraçado, eu vou começar a fazer a divisão do cabelo. Que é o grande mistério pra beleza desse penteado. Você fazendo uma divisão bem certinha, com certeza você vai ter 100% de sucesso. E é a parte que mais demora no penteado. Pelo menos no meu caso, né? Porque eu preciso ajustar algumas vezes até atingir um patamar, por assim dizer, aceitável. Depois que eu dividir no meio, eu vou fazer uma divisão diagonal no cabelo. E eu vou começar me guiando ali do centro da cabeça, levando em direção a orelha. Façam com calma. Se precisar, repita o passo. Pois, mais uma vez, quanto mais certinha ficar a divisão, mais bonito vai ficar o penteado. Depois que eu consigo fazer a divisão diagonal, eu faço uma divisão reta, sentido a orelha dela. Pra eu poder tirar uma mechinha ali do cabelo. Que eu vou reservar por enquanto. Pois, vou fazer o mesmo passo no outro lado da cabeça. Que é pra ficar um penteado bem simétrico. Quando você for fazer a segunda divisão, tenta fazer o mais parecido com a outra. Porque vai ficar lindo demais. Bem, agora que eu já dividi o cabelo dela, eu prendo o restante do cabelo que eu não vou usar. Num rabo de cavalo baixo, na nuca. E vou aplicar hairspray. Pra poder disciplinar esse cabelo. Que tem bastante baby hair, bastante piozinho novinho. Vou começar o nosso penteado, separando uma mecha bem fininha, logo ali do início da nossa divisão. E essa mecha bem fininha é praticamente a mecha rosa dela toda. Fica só um fiapinho ali. E nós vamos dividi-la em três. Fazendo assim uma trança embutida invertida. Que é aquela que a gente alimenta por baixo. Como vocês podem observar, eu só começo a alimentar a partir da segunda trançada. E vou alimentar apenas a minha mecha superior. Ou seja, a mecha da esquerda. A mecha de baixo, que fica rente a nossa divisão, não será alimentada em nenhum momento nesse penteado. É simples, não tem erro. Eu já ensinei a fazer essa trança várias vezes aqui no canal. Tudo que está modificando, dando diferenciação a esse penteado, é a forma como você fez a divisão, a quantidade de tranças, a direção para onde você leva essas tranças. Vá alimentando com calma, com mechas bem fininhas. Pois quanto mais fininha for a mecha que você alimentar, mais bonita vai ser essa nossa trança. Vá alimentando com calma, com calma, com calma, com calma. Bem, agora que eu já terminei de alimentar, eu vou fazer a trança até a ponta do cabelo e firmar com o elástico de silicone. Repito o mesmo processo do outro lado. Solto o restante do cabelo, que está ali preso. E, voilá! Está finalizado o nosso penteado. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande! Bem, meus amores, está finalizado o nosso penteado. Gostou, filha? Não quero tirar. Não quer tirar? Não quero. Difícil ela não querer tirar um penteado. Eu amei, achei que super real sou esse rosa, neon do cabelo dela. Eu acho que, tipo assim, o mais que esse penteado seja apertado, ele não doeu, Tom. Não doeu? Não. É porque você agora está ficando moça, comportada. Não, eu não sou mais droga. Ah, não. Aqui na frente começou bem fininha. Não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar dar um zoom aqui pra vocês. Aqui começou bem fininha. E eu, assim, eu achei bem legal. Assim, o que eu falei que iria realçar o cabelo dela? É que começa e aí vem entrelaçando no preto até quase sumir, ficar pouquinhos fios. E aí ficou bem soltinho aqui. Eu achei que deu uma composição bem legal, bem diferente pro cabelo dela. E, se você gostou aí, não pode esquecer de quê, Maria Júlia? Deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um comentário pra gente. Lá na comunidade ou no nosso Instagram. Além disso, a gente anda aprontando a coisa lá no TikTok. Se você não segue a gente no TikTok, nosso TikTok é arroba mamianemaria2. Vai aparecer aqui embaixo na tela. Segue a gente lá porque, né, a gente adora um TikTok. A gente passou uns diazinhos aí meio sem tempo e tal para gravar. Mas já estamos com bastante ideias salvas aqui pro TikTok. Se prepara, queridinha. Meus amores, no mais, é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!